Chegou, Super Cowboy, coloca-se. Partidores completos, tudo pronto para a partida, é o décimo e último, vamos ao pulo de partida. Atenção! Foi dada a partida para o décimo páreo do programa, Porto Pedra vai tomando a primeira, avança a Herdade. Herdade busca a primeira colocação, Dip Drim passou para a segunda, Jerseya e Cat, aparece em terceiro lá para o Florianópolis. que é Scream, Balô, toma a quarta, avança, tenta a terceira, em quinto vai o Porto Pedra, Falcão Xangai em sexto, em sétimo, por dentro, Monte Cassino, Granapada no oitavo, Norwegian Warrior em nono, na décima colocação, Super Cowboy, e o Herdade tem três e quatro de vantagem de Pedrinho em segundo, Olímpica Scream lá por fora, em terceiro, Jersey Cat em quarto, em quinto, Porto Pedra, Falcão Xangai em sexto, e assim eles vão se aproximando da crua de chegada, o ponteiro é o Eterdade, ele tem três e quatro, número três de Pedrinho em segundo, um corpo inteiro, Olímpica Scream em terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Herdade tem dois e três, Deep Dream em segundo, Olímpica Scream joga e passou o chicote para a canta, aparece em terceiro, Porto Pedra tenta a quarta, cruzaram a seta dos quatro centros do vencedor, na ponta Herdade, ele mantém dois corpos, o Deep Dream avança, avança, Olímpica Scream mais desgarrado, com Jersey Cat e o Granapadano tentando melhorar, cruzaram a seta dos duzentos finais, Olímpica Scream avança para cima do Deep Dream na luta pela primeira colocação, Deep Dream, Olímpica Scream, Olímpica Scream vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço meio, corpo de vantagem lá por dentro, Deep Dream em segundo, ponteira Olímpica Scream, Deep Dream em segundo, Olímpica Scream, Deep Dream, cruzaram a faz de avinal, cinco, três, dez e sete, foi o que vingou neste décimo páreo do programa, anunciamos a vitória do cinco, Olímpica Scream.